A sensação de ver você chegar Sinto as estrelas, eu vejo o sol brilhar Me perco todo só em te tocar Frases da lua, ondas pelo mar Ao sentir o amor, meu coração se abriu E tudo enfim mudou Você nasceu pra mim Ao sentir o amor, lembro a primeira vez Que você me beijou Você me quis e assim me conquistou Meu corpo só permite o seu prazer Esse seu jeito de sempre me querer Te amo e não preciso nem dizer O meu pensamento você consegue ler Ao sentir o amor, meu coração se abriu E tudo enfim mudou Você nasceu pra mim Aprender o amor, lembro a primeira vez que você me beijou Você me quis e assim me conquistou Os nossos corações em multiplicações E sonhos, sentimentos, emoções Juntamos, emoções Juntamos nossa voz Cantamos juntos Eterna, além de eu sempre vou te amar Ao sentir o amor, meu coração se abriu E se mudou Você nasceu pra mim Ao sentir o amor, meu coração se abriu Me beijou Me beijou Você me quis e assim Você me quis e assim Você me quis e assim Me conquistou Um 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 Legenda Adriana Zanotto